Olá gente boa hoje a saga é procurar um carro ver se eu consigo um carro com você aí fiz uns contatos deixa eu virar aqui que aquecinta mais claro fiz uns contatos embora ver se eu consigo né ontem eu desenrolei o lado do Washington e vocês viram aí que não é fácil né e aí vezes é meu ruim eu tava procurando porque o pessoal vai pedir que eu seja valista porque não conhece a pessoa que tá vindo entendeu então compartilhar aqui ó olha que eu vou virar a câmera aqui mostrar pra vocês o que que a gente vai ver hoje olha aí já foi pra panela mano vai ser sal no bichinho hoje ó sal nele hoje tá esperando a dona onça aqui né Mimi é ela vai demorar pelo amor de Deus essa daqui gente tá igual aqueles cachorro naquelas televisão de que fica ali o como é que se diz o a o frango assando e o cachorro olhando lá pra ele olhando o cachorrinho ela olhando para o peixe e elas querem aqui a pessoa só igual penamonia mano só quer dar na costela do peixe né parece penamonia gente boa é nóis de novo de xeva vamo pra pista né galera vamo pra pista é galera é o seguinte eu consegui alugar o carro aqui hoje consegui graças a deus é mas tá batendo aquele friozinho na barriga sabe de novo pra pista né então peguei agora a pouco já são aqui já são acho que mais 18 horas agora tá chovendo muito hoje aqui em dia da curitiba hoje é sexta-feira e eu não vou rodar hoje porque ainda vou cadastrar ele todinho né nos aplicativos e vai liberar lá para mais tarde e aí amanhã cedo eu tô na pista mas tá dando aquele meio do zinho sabe mas a gente tem que pra cima a gente não pode ficar e vamos lá que amanhã já é 15 e já tem pagamento saindo né vale saindo né vale até o dia 20 então bora botar para trabalhar que agora eu na ponte secou e eu tenho que encher de novo aí né galera então né hoje é aquilo que eu falei para vocês eu demorei um pouquinho mas pesquisei bastante eu tô começando a achar falando com as pessoas que aluga carro aqui sem km limitado né e a maioria aí que é que você rode no máximo aí sete quilômetros sete mil quilômetros por mês e para quem roda de aplicativo isso não dá entendeu porque tu faz suas coisas pessoais também então se você for ficar rodando aí nesses km limitado você tem que só rodar e voltar para casa se tiver que resolver o problema tem no centro tem que ir de ônibus tem que evitar tá saindo no carro para não exceder e pagar mais por isso né que aí tu paga né é tipo o Washington está conversando com o Washington em Manaus ele excedeu ele pagou era para ele pagar 1.800 pagou 2.300 e pouco eu acho 2.300 e pouco e cedeu um pouco lá a quilometragem então assim agora que assim o trabalho despreocupado né agora a questão é aquele receio que eu tô ali ainda né que ele eu fico assim meio assustado assim com algumas coisas olha papai eu olhando aqui para o lado olha aqui que eu acabei de ver ó aluga-se direto proprietário vou já botar no grupo hein acaba bater foto aqui botar no grupo lá quem tiver lá vai ver ó ó é isso aí galera eu vou chegar agora que eu vi isso aqui ó então é isso aí né agora só cadastrar hoje pegada na onça no trabalho pela pintura da boçal nosso amigo aí que o geode também tá alugando um vai trabalhar no aplicativo e ele vai alugar mesmo cara que eu aluguei aqui né eu achei bem legal aqui só cara só conferir meus dados cobrar a carteirinha da urbis você que vai rodar em aplicativo aqui tem que ter carteirinha da urbis é eu acho que eu vou botar aqui na descrição na descrição do vídeo eu vou colocar o link que vai para tirar a carteirinha da urbis tá você entra lá e tudo o que eu fiz para tirar carteirinha eu fiz pelo celular eu não fui na na sede da da urbis tudo eu fiz pelo celular paguei 100 acho que 109 106 pela a taxa a única taxa que a gente paga e não tem problema de correr você vai ter que fazer isso para quem roda aqui em curitiba o botão de aplicativo tem que ser cadastrado na urbis entendeu galera tem que ser cadastrado na urbis e não se você porque eles pararam ano passado por causa da da pandemia eles não estavam cobrando e já ouvi dizer que agora eles vão voltar a cobrar então você tem que ficar ligeiro aí beleza então se eles te pegarem se voltar a fiscalização te pegarem rodando de aplicativo sem a carteirinha da urbis o seu carro é que é aprendido tem a multa e vai para o parqueamento aí todo um transtorno né então tá ligeiro e aí eu tenho que aqui ó vou ter que botar um adesivo da uber aqui vou ver onde é que estão distribuindo é obrigatório eu tenho também um adesivo da uber uma bolinha cinza tem que tá aí no painel identificando é exigência aqui entendeu e depois de correr não né então é isso aí galera meu agora meu ganha pão vai ser isso aqui né agora eu tô mais atento né mais nervoso mas mas é isso aí o meu objetivo é sair de manhã cedo e tentar fazer o máximo para terminar cedo e voltar pra casa né não quero trabalhar mais à noite trabalhei muita noite em manausa e é muito é muito coisa ruim à noite entendeu para você trabalhar à noite tem que esse bagulho doido o pessoal fala bagulho doido trabalhar à noite eu não quero mais sair pra mim não então me esforçar o máximo para trabalhar durante o dia e depois eu vou fazendo pra vocês aí como é que é os alguns ganhos aí se dá para sobreviver se não dá lembrei que eu tô com uma dívida alta agora que apartamento hein tá bom galera então é isso aí qualquer coisa vamos aí a gente boa já estamos aí nas pistas que trabalhando né começando hoje segunda-feira que de hoje segunda-feira foi de eu acho que é dezessete vezes hoje é dezessete e nem que aqui curiva todos os dias são iguais aí você nem sabe você já passou eu peguei esse carro aqui o cara não viu o documento tava atrasado aí ele pagou na eu falei para ele peguei na sexta-feira o carro né documento tava atrasado aí ele tá viajando as funcionários ainda tentaram para ele aí ele pegou mandou pagar o carro tá minutinho então galera então ele pagou o documento no sábado de manhã né aí eu fui eu não tava aceitando aplicativo aí eu fui ver aí era que tava exercício 2020 aí ele pagou no sábado então hoje ainda não caiu tudo né caiu uma parte só e aí eu tô aqui aguardando né tá 99 falta caindo uns valores para poder liberar tudo aí e vamos aí agora a gente vai poder tá falando aí sobre os aplicativos né outro dia não agora mas outro dia quando eu tiver bacana mesmo aí eu começo a falar aí sobre os ganhos aí que tá o pessoal gosta muito de saber isso aí né e bora ver agora eu tô aqui no sítio cercado deixa eu mostrar pra vocês aqui não tô cercado não galera tô no sítio que é o cidade industrial né uma parte dela aqui ó eu vindo nessa rua aqui eu tenho uma bela quase um contorno não me lembro qual é o nome dessa br sei que atravessando a br para lá eu vou para o campo cumprido e para lá também tá em grande desenvolvimento é para lá que a amiga da tem nada não vai conseguir o aquele tá a casa lá de os apartamentos de mil ela deu 1.600 foi 1.800 no cartão parcelou de 6 de 836 vezes 12 entregaram para ela bom então galera agora vai ser agora eu vou como eu vou ficar mais tempo na rua vou rodar por todos os bairros vai dar para me mostrar para você né mas aí com isso aí eu conto com vocês aí no seguinte compartilhar né dá o like gente compartilhar e o nosso vídeo que é para mim começar a ter um ganhozinho no youtube né o último ganho que eu tive foi em outubro outubro foi a primeira vez que eu ganhei do youtube então é que eu preciso comprar um outro celular suporte né porque eu preciso de um para estar trabalhando e outro para gravando e tem hora que eu vejo uma umas imagens muito legal e eu não consigo porque o celular tá no gps aí eu não posso tirar o gps não aí eu perdi a entrada de uma outra tiver uma estrada tiver na uma via longa que eu perder entrada ao retorno é muito longe então eu preciso ou de um celular reserva ou de uma uma câmerazinha tipo gopro que eu vi que são muito boa né que dá um 300 350 reais uma câmera daquela né mas para isso eu preciso de vocês me ajudando aí a compartilhar compartilha aí compartilha aí né eu não cobro nada da galera aqui que eu tô fazendo as coisas aqui é alguns que me dão uma gratificação alguma coisa aí para ajudar também mas assim até assessoria assessoria não gosta de cobrar porque se eu começar a cobrar já não ajuda né então é tem um cara que eu sigo aí que e ele é de minas gerais e ele tá em ele tá no na europa né tá na europa então ele já mora lá um tempão e aí ele tem lá a corrente do bem então eu faço a corrente do bem aqui também né então quando eu chego aqui eu do uso aqui esses lins aqui tem que ajudar os outros que não vindo e assim vai ou assim eu não fui chegada a cobrar assessoria acho que tá aí se eu for com assessoria já burro do propósito é porque é uma responsabilidade eu vou conseguir casa para a galera me pagar para conseguir uma casa e tem a questão como eu falei do ócio tem pessoas que vão pedir para mim ser avalista eu não posso ser avalista de todo mundo aí tem gente que é do bem que vem né que é do bem mas também entra muita gente que aproveitadora muita gente que vem entrar para se aproveitar né vem então tem que ter todo esse cuidado aí eu tô pensando em fazer aqui uma parte aqui vou falar para vocês aqui tô pensando aqui em fazer a parte de transfer né que o pessoal fala aqui que é é tipo assim eu vou eu acerto o valor com a pessoa tô vendo tô vendo ainda né não é assessoria é tipo assim eu vou pegar você você vai chegar assim eu vou chegar dia 25 aí acerta comigo então assim eu num dia nos aplicativos eu tenho um valor x que eu receberia esse líquido x né então se a pessoa quiser fazer isso comigo ela acerta comigo tipo esse dia ela vai chegar nesse dia então em vez de eu ir trabalhar os aplicativos eu vou acertar para ficar com a pessoa eu vou ficar com a pessoa o dia todinho aí eu dou dica do eu digo do orientação tipo como eu fiz com o de hoje eu andei com o geúdio outro deu volta no quarteirão todinho com ele aí eu dei a volta no quarteirão todinho com ele aí expliquei para ele eu falei a onde era o supermercado bacana eu falei onde ele ia tirar a carteirinha dele da urbis a carteirinha da urbis aí eu aí assim tipo assim quando você chega aí você precisa ir comprar as coisas precisa ir no material de construção comprar lâmpada para comprar o assento do vaso pessoal leva geúdio aí que o pessoal leva tudo e passa nos caminhões aqui barulhinho então hoje viu aí né pessoal leva a turma você comprar torneira tem que ir ali então se você for ficar pegando o Uber aí é cruel cara aí tem que ir ali atrás de negócio para almoçar você chega trocado né então tem tudo isso daí né então eu posso daquelas orientações básicas né e tá com você o dia todinho que você vai precisar então vamos comprar esse aquele vamos aqui rapidinho ali não dá para carregar móveis dentro do carro né mas dá para quebrar um galho né então aí se quiser conhecer algum canto a gente vai né a gente vai né nós vamos nós vamos e aí é isso aí eu tô pensando aí né não sei aí mas assim assessoria aquela lá cobrar para isso aí você pega tudo na internet grátis tem muita gente que fala a cada um canal fala um pouquinho né e aquele eu dou aquela dica lá que é para você porque assim todo mundo que a maioria que vem para cá acho que oitenta por cento tem alguém que tem alguém por aqui tem um amigo tem um 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 parente um primo irmão e aí você pode pedir para essa pessoa e ver o imóvel para você assim como o Marcelo fez quem foi ver foi a irmã do Marcelo entendeu E aí a irmã dele que foi lá ver então assim ele viu vários imóveis começou com a pessoa e quando ele achou que ficou legal o imóvel ele gostou daquele imóvel aí ele pegou ele viu que já tava meio que se encaixando aí ele se colocou só a carta final quem ela era eu mas não deu tempo não deu para mim quem foi foi a irmã dele então tem que usar isso aí não dá para me ajudar todo mundo eu tento cara agora eu voltei trabalhar então meu tempo já vai estar corrido é e assim para ver o negócio desse é uma amanhã cara quer ver chega a pessoa não tá lá fica aguardando entendeu é um pouco demorado entendeu bom então é isso aí eu vou ver aí tô vendo isso aí entendeu e não sei se vai dar certo mas se a pessoa der aquele valor que eu faria trabalhando no dia eu passo o dia com ela ali quando ela chegar no primeiro momento para dar aquela dica entendeu aquela força comenta aí gente se foi útil aí o dia que eu passei contigo aí dando dando suporte ao estoque aí das coisas aí tudinho mostra de mais em conta para comprar as coisas aí entendeu então é isso aí galera né só para dar uma satisfação para vocês aí e bora ver agora vai dar para fazer mais conteúdo né lá eu vou ver agora quando pega tentar pegar essa corrida lá para o campo de santana para fazer o vídeo que a galera sempre pediu aí de campo de santana para dar um mostrar um pouquinho né então por isso que eu preciso assim que vocês também compartilha aí para me ajudar compartilha e sempre o botão no facebook de vocês no instagram de vocês aí porque quanto mais a visualização tiver mais dinheiro vai entrar e essa reserva que nem que entrei um pouquinho aí é um pouquinho que eu bota mais de gasolina para ficar circulando no bairro para estar mostrando para vocês aí nos vídeos aí beleza e e é isso aí galera fui agora eu fui mesmo